Ei, que beleza! Revista alternativa! Revista oficial da Bicarela, um beijo, um grande abraço pra galera aí! Que beleza mais uma vez! Um abraço aí, tvgeral.com.br Um grande abraço aí! Folha do Estado, Folha Geral do Marote Mais alguém que eu tô esquecendo aí! Transmissão viva aí, tvgeral.com.br Isso aí, moçada! Um grande abraço! Luca Fernandes aqui, um beijo pra todos vocês! E a galera em frente, Santana, vamos cantar? Vamos! Oh, Mila! Que amor com você! No farol apagado! No farol apagado! Que amor com você! E em uma grande alta escravo! Lá em Hollywood, pra de tudo o mar! Que amor com você! Vem na noite passar! Que amor com você! Vem na ilha do sol! Um beijo! Na ilha do sol! Veja todas as meninas de Fila de Santana, lindas! Aquelas meninas do meu próprio dança, um beijo carinhoso! Vem! Vem! Vem comigo! Vem! 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 Criado! Vem! Não tentei! Zie! Vem! 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 Agora é você Segure seu negócio E dá todo mundo torcendo Obrigado, Lu Eu tô com figa, crucifixo Tudo o que você pensar Muito obrigado, Lu Um beijo Sucesso Tuca Fernandes Amo vocês todos Betinho Amo vocês Nós somos os fãs Tudo o que você me emprestou A música baiana Obrigado pelo seu carinho Obrigado a vocês Por fazerem disso Depois Uma festa maravilhosa Como isso aí Esse bloco tá lindo Obrigado, Lu Transmitido ao vivo Aqui pela TV Geral Vamos lá, TVGeral.com.br Gil, Guto, Beto Todo mundo Beijinha Ai meu Deus É tanta gente Esse é a Gui Do mundo E aí Sai do chão, padrinhada Fez 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 no TV Geral Fez 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 Fora Fez Fez Começou A rupeio Parcais Na ilha de Salão O vestígio de rodou De volta Para o meu cais Fez Começou Na ilha de Salão O vestígio de rodou Para o meu cais Vem, vem O coração ficou Lembranças de nós dois E aí? O filho da fé Sai do chão, homem Bom milagro E o rio da noite De amor com você Papaiá no bar O farol apagado Corrindo a futebol De uma grana gostar Lá embal e o que vai tudo rolar Vejo elas caírem No rio da noite passada É o que você é Deste a vida Viu, nega? A ilha do sol Aí, rapaz, minha Ilha do sol Vem! 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 Ouvi-me no ar, vi-me no amor, esse garoto vai ser Vai parar no mar, vai apagar, o rio abrindo na rima do sol Vai para o rio, vai de tudo no ar, pelos trevas caminhos A noite passa, vai, eu e você Vai ir ao sol, ele é do sol Ouvi-me no ar, vi-me no ar, vi-me no ar, vi-me no ar, vi-me no ar Vai parar no mar, vai apagar, o rio abrindo na rima do sol Vai para o rio, vai de tudo no ar, será só ir no ar de passar, eu e você Ele é do sol 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 Obrigado.